Hoje é dia da Patrulha do Consumidor, atenção! A Patrulha do Consumidor traz a revolta de uma mulher com uma oficina mecânica. O marido dela deixou o carro da família para consertar. Pagou adiantado, mas ele faleceu sem que o serviço fosse feito. Já são dois anos de espera pelo conserto, Tisse. Pois é, Zucateli, pra piorar, além do mecânico não fazer o trabalho, ele ainda transformou o veículo num depósito de lixo. Veja o que aconteceu quando o Celso Russomano entrou nessa história. Nós estamos chegando agora na Avenida Matheu Bey, aqui em São Mateus, zona leste da cidade de São Paulo. Como vocês já viram aqui, eu estou com a denúncia na mão. A Dayana está aguardando a gente, ela combinou aqui na frente. Ela já está ali nos esperando. Oi, Dayana, como vai? Oi, seu Celso, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Você é a? Sui, Anny. Tudo bem, Sui, Anny? Vamos andando lá? Vamos. Trouxe a documentação toda? Que história tua, hein? É, complicada, né, Celso? Você perdeu o seu marido, quanto tempo faz? Um ano e seis meses fez ontem. Um ano e seis meses. Um ano e seis meses ontem. O carro já estava aí antes dele falecer. De ele falecer. E ele era amigo, como é o nome do dono da oficina? Amigo. Cristiano. O Cristiano. O Cristiano. O Cristiano era o amigo dele também. Era amigo do seu marido. O seu marido chamava Fabiano. Aham. E o mecânico é o Cristiano. Cristiano. Isso. E aí o Cristiano se aproveita dessa situação para te enrolar. Para me enrolar. Para te enrolar. E não resolve o problema do carro. Não, me pede peça, me pediu peças, fora o que já foi pago no orçamento. Fora do que está no orçamento. Eu evidenciei na esperança dele fazer o povo dele cumprir com o... Olha o orçamento aqui, gente. Olha o orçamento. Valor total, 5.450 reais. Quem pagou no primeiro momento isso foi a sua cunhada. A minha cunhada. Irmã do seu, do seu marido, do seu falecido marido. Depois, você devolveu o dinheiro para ela e... Para poder conseguir ter o carro, porque eu preciso. Exato. Bom, esse orçamento aqui, que data? Não tem data aqui, né? Não tem, não colocou data, não sei. Mas exatamente de quando é isso? É aqui a oficina, né? 2020, 2020, 2021. É aqui. Vamos lá. É aqui. A licença. Cristiano está aí. Tudo bem? Cristiano, está aí? Cristiano, tudo bem? Tudo bem, Cristiano? Você conhece a Dayana, não é? Eu conheço. Ela reclamou de você. Sim, sim. Você acha que ela tem razão? Sim. Quanto tempo o carro dela está aí? O carro dela, o que aconteceu? O carro dela foi desmontado antes da pandemia. Aí teve a pandemia. Quando a gente passou o orçamento da pandemia, ele aprovou o punhado dela. Era o meu punhado na época. Na época do teu punhado. Isso, quando entrou aqui, era o meu punhado. Quando ele aprovou, ele... Aí começou a pandemia. Aí não era justo eu falar pra ele, vamos fazer o serviço, e eles ficarem sem dinheiro, porque eles trabalham no ramo de... De feitos. Então eu falei, tudo bem. Tem o carro aí. Aí vocês sabem mais do que nós a história da pandemia. Com os dois anos da pandemia, o carro ficou guardado. Falou, não, vou levar o carro pra gente. Vamos lá. Vamos ver como é que está o carro. Mas você falou pra mim que está cuidando bem do carro, tem um ar-condicionado dentro do motor do carro. Porque o motor não está, então a gente tirou, mas... Você concorda que você não está cuidando do carro? Olha a situação que o carro se encontra. Sim, mas eu vou falar o seguinte, se o carro fosse andar... Você fez um depósito de lixo no carro. Não, lixo não. Não, o que é isso? Sim, mas é o que acontece. O que é isso que está aqui em cima, tudo? Aqui é pano. É pano? Isso daqui é pano velho, pano velho. Então é lixo. Olha só, peça... Não é só peça do carro, que eu estou vendo que tem peça de outros carros aí em cima. Sim, sim. Então virou um depósito. Se não é de lixo, é um depósito. Não, não. Tudo bem. Mas é... É o que? Vamos lá, vamos lá. Aí eu peguei. Eu peguei e ficou o tempo da pandemia, o carro ficou aí. Aí quando acabou a pandemia, ele deu um tempinho para eles começarem a fazer o serviço, aí eles pegaram e vieram e falaram... Tira o ar lá para mim, da gente ter esse ar-condicionado. Pelo amor de Deus. Meu... Então, passando a pandemia, a Fátima levantou o dinheiro e veio pagar. Não é à toa. Não é à toa. É. E você já chorou até de não chega. Já chorei muito, já. Eu sempre choro. Agora já... É difícil porque é um patrimônio meu. Apesar que tinha passado para a minha cunhada, voltou para nós, como você mesmo viu. Ela podia ter ficado com o carro ainda, mas ela devolveu. Meu esposo tinha muito apreço e a gente estava mexendo. O meu Fabiano ainda falou com ele, antes de morrer, antes de acontecer tudo, ó, eu peguei a palha de volta, você consegue mexer para nós? Ele falou que ia. Ó, o Fabiano faleceu. Aí começou comigo. Então, tem um ano e seis meses. Desde agosto de 2022, eu ainda falei com você no comecinho de agosto, no finalzinho de agosto. Tudo o que ela está falando, eu estou consciente que eu estou atrasado. Você recebeu tudo. Sim, sim. Ela pegou, comprou peças que ela me falou. Sim, sim, sim. Comprou as peças que está tudo aí. Mas pelo que eu estou vendo aqui, eu não sei nem se você consegue montar isso de novo. Não, aqui é só pôr o motor. É só pôr o motor. O carro pôr o motor, funcionou. Mas olha só, tem fone de volta. Não, tudo bem. Aqui está... O que são aquelas coisas ali? É garrafa. Então... Tira, por favor. Sim. Aí tira as garrafas. Aí você tem... O que mais que é isso? A peça é do carro, a ventoinha é do carro. Está tudo aqui. O que é aquele negócio vermelho ali? O que é isso? É para pôr o carregador. Aquele filtro de que carro é? Do carro. Filtro do carro, que eu vou tirar, vou limpar. E aqui, essas coisas aqui? Não, isso aí é só sacola. Você quer de outro carro? Não, é o para-barro dela. Não tem peça dela aqui. Então, o que é? Não tem nada de... O que eu sempre vejo é assim, você fala que o motor está pronto, que nem quando você pediu, começou a me pedir peça, você falou que faltava aquela peça para dar continuidade na montagem. Se o motor está pronto, por que não está no carro? É que eu falei para você. Eu tive um problema com o funcionário, eu trabalhei... Eu entendo tudo o que você falou, mas a pandemia já acabou faz um ano. Sim. Sim, sim. Só que eu vou falar um negócio para você, que eu estou explicando para ela, que eu já expliquei. Eu trabalhei em dezembro, novembro, dezembro, sozinho, nessa oficina desse tamanho. Estou começando, o rapaz voltou, veio trabalhar comigo, estou arrumando funcionário agora. Quantos carros já entraram e saíram daqui, depois o dela? Dá para contar? Sim. Mas o senhor há de convir que também, quanto tempo? Eu fiquei dois anos, ela não tem nada a ver, porque já era do cunhado dela. Eu fiquei dois anos com o carro aqui parado. Deixa eu te contar a história, o carro era dela. Sim. Certo? Aí, a cunhada dela, a cunhada dela ficou... Eu negociei com a cunhada. Na verdade, a cunhada dela ficou com o carro, porque entregou o carro que eles tinham para o marido dela trabalhar de luta. Sim, sim. Foi isso? Sim, sim. Aí ele começou a ficar doente, você acompanhou, você conhecia ele, começou a ficar doente, com problemas. Sim. Ele foi obrigado a vender o carro para poder pagar as dívidas. Aí... A minha cunhada devolveu o carro para ele. Sim, sim. Só que assim, ficou o carro parado aqui na época da pandemia, e você mesmo falou que entendeu, falou para a Fátima, deixa o carro aqui. Só que quando a pandemia acabou, que a Fátima voltou a trabalhar, a Fátima correu e conseguiu dinheiro. Sim, sim. Então a Fátima fez a parte dela, ela te pagou e você já tinha que ter entregado o carro para a Fátima. Eu não posso ficar com dois anos com o carro para a Fátima. E eu disse que ela tem uma cunhada de ouro. Maravilhosa. Pois é. Eu passei dezembro, todinho, sem funcionário, trabalhando sozinho. Tudo bem, mas... O senhor é justificativo. Sim, senhor. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Sim, senhor. É justificativo, sim. Porque o senhor é empresário. Não, peraí. Você sabe que você está em crime nesse momento? Você sabia que você está em crime? Não. Você sabe que a partir do momento que você não dá uma data para até o minuto do serviço você está em crime? Não. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Não é uma coisa tão simples assim. Olha só o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Fazer afirmação falsa e enganosa. Afirmação falsa e enganosa é quando você promete e não cumpre. Ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, pena de detenção de três meses ao ano. Então, quando você faz uma promessa, eu vou te entregar o carro em tal data e não cumpre, é uma afirmação falsa e enganosa. Isso é crime. A pena de detenção de três meses ao ano. Tem uma coisa. O Código de Defesa do Consumidor obriga que esse orçamento que você fez aqui, ele tem a data de início e término de serviço. Sob pena de a empresa ser multada e a multa pesada. Então, se o órgão de defesa do consumidor me acompanhar aqui, o PROCON, por favor, olha aqui, você não tem nem a data do orçamento, nem os dados do consumidor. Está aqui o orçamento, não tem data nenhuma, teria que ter a data de entrega. Isso daqui está no artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. É importante que você saiba, para você saber que ela está tendo toda a paciência do mundo. Olha, o fornecedor de serviços é obrigado, será obrigado a entregar ao consumidor o orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, das condições de pagamento, bem como das datas de início e término do serviço. Obrigado, a lei diz, é obrigado. Então, nós estamos aqui para tentar te ajudar a resolver isso, só que você quer um prazo. Sim, que nem assim, ele falou a respeito do carro. Teve algumas, e tem mensagem, tudo que quando eu te mando mensagem, você me retorna com áudio, onde ele falava de um carro branco, que esse carro branco, ele estava aqui, estava aqui, eu vi várias vezes esse carro, meu irmão veio comigo. Quando eu tirar esse carro daqui, eu coloco o seu no lugar. Aí depois que entrou mais dois carros, então você já tirou aqueles carros, já faz tempo, e você não pôs apalho no lugar. Tive problema com o funcionário, eu estou sem funcionário. Eu estou arrumando, arrumei um funcionário agora, eu estou trabalhando só eu e mais. Não é assim, eu falei para você, eu cheguei a falar para você, eu não estou mais te cobrando a respeito da Fátima, eu estou te cobrando de quando eu conversei com você. Agosto de 2022 até agora, eu tenho esperado você fazer alguma coisa. E toda vez que eu chego, é isso que eu encontro. Então, eu me vi obrigada a isso, a recorrer ao Celso, porque eu já não sei mais o que eu faço. Eu preciso do carro, eu preciso muito do carro. Aqui, isso aqui está quebrado, Celso, mas eu já comprei aqui, ele já veio quebrado. Esse banco, ele está quebrado. Não, não, deixa eu mostrar. Mas eu comprei já. Olha o estado, olha o que você fez. Eu já comprei esse banco para trocar. Não, não estou falando do banco. Já está comprado. Não, olha aqui, aí eu pergunto para você, se você não transformou o carro num depósito, olha só o estado do carro. Olha, olha isso daqui. Você transformou o carro num depósito. Você vai me dar uma data agora, porque a lei obriga. Eu quero uma data, eu quero poder vir aqui no meu carro. Você vai entregar esse carro arrumado, eu vou voltar aqui para mostrar que você é um bom mecânico. Sim. Porque de outra forma, você vai ser autuado, a fiscalização vai vir aqui, né? Vai vir a polícia também, porque tem crime. Então, vamos ver de que forma a gente resolve. E aí você entrega o carro arrumadinho para ela, porque do jeito que está, eu não posso nem dizer que... Não, 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 não. Eu não posso nem dizer que... Quando ele ficou parado, quando quebrou, que a gente guardou na garagem até passar para a Fátima, minha pinhada, ele estava sem nada dentro do carro. Esses bancos aqui, eu não sei a situação que vai estar depois de tirar tudo isso daí. Ele vai ter que arrumar. O único banco que eu vou ter que trocar é aqui. O banco que veio quebrado, é esse aqui. Sim, eu já era providenciei. Ela já providenciou. Os outros bancos, quando eu for terminar o carro, eu vou fazer a higienização, vou tirar as... Porque aqui a maioria é pano. Ela tem o direito, se ela quiser... Claro. Deixa eu te dizer, ela tem o direito, se ela quiser, de entrar com uma ação na justiça e obrigar você a pagar o valor do carro, da tabela FIP. Entendeu? E se você não fizer o pagamento, tudo que está no teu nome... Mas como assim? Mas eu não recebi o carro na tabela FIP. Olha o que... Não, não estou... Eu estou dizendo, além... Vou te falar, deixa eu te... Espera, só para você saber. Ela tem o direito, inclusive, de entrar com a ação de perdas e danos, de danos morais, pela quantidade de anos, de tempo que esse carro está aqui e pelo prejuízo que ela está tendo, o desgosto que ela está tendo. Agora você me fala, Adão... Agora, eu estou... Então, por isso eu estou te dizendo, ela está te dando mais uma oportunidade do que a última. Sim, sim, sim. Quando é que você vai entregar o carro? Sim, sim, sim. É o que eu falei, vocês estão vendo assim por quê? Porque tem muita coisa, muita sujeira, tudo pelo tempo de... Eu quero crer que você vai deixar o carro em ordem. Com certeza, eu vou pedir para me deixar ele pronto, para montar tudo. Como eu estou com um funcionário, vou fazer tudo certinho ao pé da letra, eu vou pedir uns três meses para me deixar pronto. Não vou nem falar nada para ela, porque ela não vai aceitar. Entendeu? Ela tem outra coisa que ela pode fazer. Ela pode vir aqui, tirar o carro daqui, levar para outro mecânico e você pagar a conta. Eu vou te mostrar a lei. Só para o teu conhecimento. Quer dizer, isso vai ficar caro para chuchu. Você imagina se outro cara pegar esse carro aí. O fornecedor de serviço responde pelos vícios de qualidade que os tornam impróprios ao consumo. Não tem condição de consumir, o carro não pode andar, não faz nada. Podendo ou consumidores exigir alternativamente a sua escolha. Execução do serviço sem custo adicional. Restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada e perdas e danos, porque o carro está no estado do que está. Abatimento proporcional... Veja bem, abatimento proporcional do preço ou a reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. Então, se ela levar para outro lugar e mandar arrumar, quem vai pagar a conta na justiça é você. Eu acho que vai ficar muito caro. Melhor arrumar o carro. Três meses não tem condição nenhuma. Bom, quantas vezes ele já te pediu três meses? Não. Eu sempre falei de um mês. Por isso que eu errava. Porque eu sempre... É, e eu errava. Então eu quero fazer... Como eu estou com pouco... E o último foi em dezembro. Foi em dezembro. Ela já falou que três meses ela não aceita. Senhora, a gente está te dando a oportunidade de resolver o problema sem te dar dor de cabeça. Imagina a dor de cabeça que você vai ter. Sim, sim, sim. Sabe? Vou te dizer, por decisão... Por decisão administrativa ou judicial, eles podem determinar que você não ponha mais nenhum carro aqui dentro até que você resolva isso daí. Aí você vai ganhar dinheiro de que jeito? Dei a entrada na minha carta em janeiro de 2023. Só que meu esposo faleceu em agosto de 2022. De lá pra cá eu fui. A Fátima me deu um tempo pra me começar a pagar ela. Então eu fui juntando o dinheiro. Enquanto eu começar a pagar ela, eu fui juntando o dinheiro pra conseguir o dinheiro da habilitação. Luciano, vamos lá. Quanto tempo? Três meses não dá pra esperar. Eu vou ter que tomar providência. Vou acionar a polícia. Vou te levar pra delegacia, porque é o que a lei manda. E nós vamos resolver isso de outra forma. O que você quer fazer? Eu não posso prometer alguma coisa que eu também não possa cumprir. Então, mas eu tô te dando oportunidade. Eu tô falando que eu ainda tenho... Você não quer fazer diferente? A gente tira o carro daqui e leva pro outro mecânico fazendo? Não, eu tô com as peças, eu tô com... Então me diz quanto tempo. Sim, sim. Se o motor tá pronto, o que que impede? Né? Se o motor tá pronto? Eu peço então dois meses pra me entender. Eu não sei. Dois meses eu... Nós estamos aqui, diante de estar acostumando. Dois meses, que aí eu pego, o outro rapaz chegou, a gente começa a... Se você me entregar com dois meses, eu aceito. Posso confiar na tua palavra? Pode, pode. Você é um homem de palavra? Sim, claro. Tá bom assim? Eu tenho... Ele tá prometendo, não sou a frente. Tá prometendo. Eu espero. Eu tenho... Eu quero o carro. Então, se ele falar, eu vou te entregar daqui dois meses, realmente, porque eu tô vendo, eu tô esperando o dia que ele me liga e fala, traz o banco, que é o banco do motorista que tá lá em casa. Que você já comprou. Pra mim, pra me colocar aqui, que ele vai colocar. Eu já comprei o retrovisor. Ele falou pra mim que troca o retrovisor, pra mim que troca, eu já comprei. Não, eu posso. Eu tô esperando o dia que ele me liga e fala, traz, porque eu sei que o dia que ele me ligar o carro vai tá pronto. Então, se ele vai, realmente, daqui dois meses, você me promete que você vai entregar, eu espero. 60 dias. Eu espero. Confio em você. Tá bom? 7 de abril. Tá bom. 7 de abril eu tô aqui. Tá bom. A gente volta... É bom, porque vai ser um pouquinho antes do aniversário dela, eu já vou tá com o carro. A gente volta com você. Sim. Tá bom? Tá bom. Estando bom pra ambas as partes, pelo menos provisoriamente, depois a gente volta pra mostrar que resolveu. Celso Consomano, na Patrulha do Consumidor.